Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas de Concurseira. Eu me chamo Pliscila e estou aqui para te ajudar com a luga portuguesa. No vídeo de hoje, vamos fazer questões da prova da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, com a banca CESP. Mas antes de começarmos, já deixa aqui no vídeo o seu like e se você for novo aqui no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você será avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Vamos começar? Então vamos começar. Questão número 1. No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho é que em como é que se fazia, linha 27. E aí, certo ou errado? Dê um pause no vídeo e faça a questão. Vamos ao gabarito. Bem, a banca quer saber se a correção gramatical e o sentido do texto seriam mantidos com a supressão dessa expressão é que. Bem, a expressão é que é uma expressão expletiva ou chamada partícula de realce. Ela serve para realçar ou enfatizar um vocábulo ou um segmento. Essa expressão expletiva pode ser retirada da frase e colocada sem que haja nenhum prejuízo gramatical ou de sentido. Portanto, o gabarito da questão é certo. Dá para fazer essa supressão sim. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, o primeiro período do terceiro parágrafo poderia ser assim reescrito. Contudo, os cientistas avisam que ter tanta luz a nosso dispor custa muito caro ao meio ambiente. E aí? Certo ou errado? Dê um pause no vídeo, analise com calma e faça a questão. Bem, vamos ao gabarito. A questão é de reescritura, né? Ela pede para manter a correção gramatical e os sentidos originais do texto com essa reescritura. Nas questões de reescritura, temos que atentar para a pontuação, a regência, a concordância, avaliar as construções propostas. A reescritura proposta pela banca na questão apresenta um problema. Não há ocorrência de crase diante de palavras masculinas, por não haver o artigo feminino para se contrair com a preposição. O correto aí deveria ser ao nosso dispor. Sendo assim, essa reescritura gera um prejuízo gramatical. Portanto, o gabarito é errado. Continuando, vamos à questão de número 3. No que se refere aos sentidos e às ocorrências linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu sentido seria alterado caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos, na linha 18 e 19, fosse isolado por vírgulas. Dê aquele pause no vídeo e faça a questão. Vamos à resolução da questão. Mais uma vez, o SESP vem cobrando a relação entre correção gramatical e sentidos do texto. Bem, de acordo com a proposição da banca, caso o trecho que se infiltra no ambiente no qual dormimos fosse isolado por vírgulas, a correção gramatical seria mantida, mas seu sentido original se alteraria. E aí, o que vocês acham? Bem, é exatamente isso. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva. Mas assim como está no texto, sem vírgulas, ela é restritiva, ou seja, limita a uma parte apenas considerada do termo antecedente. Mas, se colocarmos entre vírgulas, temos uma mudança de sentido. Assim, ela seria explicativa, teria um sentido mais abrangente, mais amplo. Ela também poderia ser retirada do período sem prejuízo, por possuir um caráter acessório, explicativo. Observe que não haveria prejuízo quanto à correção gramatical, só mesmo em relação ao sentido, alteraria o sentido, o que a questão propõe. Por isso, está certo. Vamos prosseguir. Mas, antes de continuar, se você estiver gostando desse vídeo, aproveite agora para deixar o seu like. E, se você for novo aqui no canal e estiver aqui pela primeira vez, aproveite também para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você será avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Beleza? Vamos lá. Questão 4. Julgue o seguinte item a respeito das ideias e das construções linguísticas do texto apresentado. Com o emprego da expressão, assim como na linha 12, estabelece-se uma relação de comparação entre ideias expressas no período. Certo ou errado? Dê um pauso no vídeo e faça a questão. Vamos à resposta. Bem, a questão está afirmando que o emprego da expressão assim como estabelece uma relação de comparação entre as ideias do período. E sim, é verdade. A expressão assim como é uma locução conjuntiva comparativa. Assim como, bem como, ou seja, estabelece uma ideia de comparação sim. Por isso, o gabarito é certo. Agora, vamos para a nossa quinta e última questão do vídeo de hoje. No que se refere aos sentidos e às construções linguísticas do texto precedente, julgue o item a seguir. A substituição da locução a cidade toda, na linha 30, por toda cidade, preservaria os sentidos e a correção gramatical do período. E aí, certo ou errado? Dê um pauso no vídeo e faça. Vamos ao gabarito. A questão afirma que, trocando no período do texto a locução a cidade toda pela expressão toda cidade, mantém o sentido e a correção gramatical do texto. Vamos lá. Quanto à correção gramatical, não vejo problema. Agora, quanto ao sentido, sim. O artigo definido a na expressão a cidade toda, define, individualiza, especifica a cidade que se ilumina. Aquela determinada cidade se iluminava inteira, toda, completamente. Agora, quando fazemos a substituição por toda cidade, encontramos o pronome indefinido toda, que dá uma ideia vaga, genérica e não específica. Ou seja, qualquer cidade, toda cidade. Portanto, há alteração de sentido nessa proposta da banca. Com isso, o gabarito é errado. Beleza? E aí, gostou desse vídeo de questões comentadas? Quantas você acertou? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like e, se você for novo aqui no canal, se inscreva também. E ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo como este. E se você gostou ainda mais, compartilhe esse vídeo com outros concurseiros. Com certeza vai ajudar mais pessoas. Me siga também lá no Instagram, Bela Escrita. Lá eu posto dicas de língua portuguesa todos os dias. Vale a pena acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus